Hoje eu quero tirar a dúvida de muitas pessoas quanto a esse produto aqui ó, esmalte base água. É um excelente produto pessoal, mas é necessário aí saber como estar usando esse produto, né? Por quê? Porque, por exemplo, é um produto que você pode aplicar aí, como diz aqui na descrição, né? Tinta para madeiras e metais, porém, essa tinta foi desenvolvida para você aplicar em cima de uma superfície que ainda não recebeu tinta. Então você vai aplicar o fundo, esse fundo pode ser o fundo base de solvente, né? Base água raiz ou base de água, correto? E a tinta, então você vai poder estar usando essa tinta aqui, que é tinta base água, uma excelente tinta. Porém, se você já tem uma superfície que você já aplicou aí a tinta base de água raiz, né? Você não vai poder aplicar esse produto em cima, renovando a pintura, sem fazer aí o que eu vou falar para você. Porque se você aplicar ela diretamente, o que vai acontecer? Ela não vai resistir, porque ela tem uma película muito lisa e são duas bases diferentes e ela vai acabar soltando aí, né? É muito fácil, correto? Então, antes que você aplique esse esmalte base água, que é um excelente produto, que não permite amarelar, né? Por exemplo, madeira, quando você usa tinta base de água raiz, por exemplo, ela geralmente amarela, né? A madeira geralmente amarela com o tempo, o branco fica meio amarelado. Essa tinta não permite que a sua pintura fique amarelada. Porém, se você já tem, como eu disse, uma superfície que foi aplicada a tinta base de solvente ou água raiz, que seja, e você quer aplicar essa tinta para renovar a sua pintura, antes você vai ter que usar esse produto aqui, ó. Que é o fundo nivelador, fundo sintético nivelador. De preferência sintético, base de água raiz, né? O que vai acontecer? Ele vai criar aí uma resistência, vai criar uma porosidade, uma resistência em cima da superfície, deixando ela preparada para estar recebendo a sua tinta. A tinta, essa tinta que nós acabamos de mostrar aqui, que é a tinta base água, correto? Você fazendo isso, né, lógico, vai dar uma lixada antes e depois vai estar aplicando esse fundo. Lembrando que tem que ser o fundo base de água raiz, tá? Fazendo a aplicação desse fundo, você vai poder naturalmente estar aplicando aí essa tinta aqui, ó. Sem nenhum tipo de problema, que ela não vai estar soltando, não vai estar descascando. Essa tinta aqui, por exemplo, é um esmalte acetinado branco, uma excelente tinta. Tem uma ótima cobertura, né? E dá um ótimo acabamento também. Mas, para que ela tenha resistência, então, você tem que estar fazendo isso. Agora eu vou estar fazendo na prática e vocês vão poder ver. Essa porta que eu vou pintar agora, ela já tinha recebido tinta base de água raiz. E o cliente pediu para aplicar base água. Então, eu vou fazer o procedimento da maneira que tem que ser. Nós já estamos, então, fazendo a aplicação do fundo sintético. Fundo nivelador sintético, base de água raiz. Você pode ver que nós estamos usando aqui um rolo grande, normal, de pintura. É um rolo excelente. Você pode aplicar com esse rolo. E depois também pode estar fazendo a aplicação da tinta com esse rolo também. É um rolo muito bom, tá? Lembrando só, pessoal, que é necessário aplicar o fundo. Não aplique tinta direto, porque ela não vai aguentar. Ela vai soltar. Eu já tive essa experiência. Tem muitas pessoas que falam que não solta, que basta lixar. Lixar apenas que ela não vai soltar. Porém, na prática, eu já tive essa experiência, tá? Eu já tintei só a tinta. E ela acabou soltando muito fácil. Então, não vale a pena correr o risco. Você aplicando o fundo sintético. Não aplique o fundo base água. Aplique o fundo sintético, porque a tinta que está embaixo é uma tinta sintética. Ela precisa ter a mesma base. O fundo precisa ter a mesma base da tinta. Agora sim, aplicando o fundo, ele vai neutralizar as ações. Vai deixar a superfície porosa com resistência para estar recebendo a tinta base água. Aí sim, você pode aplicar sem medo a tinta base água. Que ela vai suportar, suportar a ação do tempo. Vai suportar, até mesmo você pode passar a unha depois que ela não vai soltar, tá? Eu garanto que ela vai ficar totalmente resistente. Então, tá aí. Já aplicamos o fundo. Veja como ficou a porta. Agora vamos aplicar aqui no cachilho também. Vamos estar fazendo a aplicação também no cachilho. É necessário fazer em toda a superfície, né? Fazer tanto na porta como no cachilho. Tá? Para que a pintura fique toda garantida. Não tem segredo nenhum. Ok? Basta espalhar bem o fundo. Né? Não deixar ele grosso, né? Espalha bem. Tira todo o excesso. Para que depois a pintura também não fique grossa, né? Tira todo o excesso. Depois você vai ver aí que realmente vai te surpreender o acabamento depois que vai ficar, né? Então, feita a aplicação do fundo, aguarde a secagem, né? É importante você aguardar a secagem dele para depois estar entrando com a tinta. Deixa eu falar um pouco mais a respeito dessa tinta. Veja, ela seca em 30 minutos ao toque. Por isso é o benefício de usar essa tinta, né? Em 30 minutos, secagem ao toque. E olha, sem cheiro e ela não amarela. Ok? Por isso a vantagem de usar essa tinta. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like em nosso vídeo. E também deixe o seu comentário. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.